Oi gente, tudo bem? Mais um vídeo aqui no canal do Vida de Casada e o vídeo de hoje é o diário, meu primeiro diário de gravidez onde eu vou falar um pouco sobre o primeiro trimestre da minha gestação Se você chegou aqui no canal através desse vídeo, sim, eu estou grávida inclusive já tivemos vários vídeos sobre gravidez nesse canal descobrindo a gravidez, contando para o marido, contando para a família, chá de revelação, enxoval, enfim você está um pouco atrasado aí, vou deixar todos os vídeos aqui dessa nova playlist aqui do Vida de Casada onde eu vou compartilhar com vocês um pouquinho dessa minha nova fase Bem, antes de começar o falatório, né, que quem acompanha o canal aqui sabe que eu gosto de falar eu gosto mesmo, eu estou gravando a primeira vez com uma câmera nova então eu quero muito saber a opinião de vocês, né, eu sempre procuro fazer melhorias aqui para o canal então me contem o que vocês acharam dessa nova imagem o que pode melhorar também, enfim, eu sei que é um vídeo que é muito esperado por vocês mas eu também estou aproveitando aí para usar a câmera e a partir de agora usar em todos os vídeos aqui do canal eu só quero começar o vídeo contando um pouco, um pouquinho, assim, explicando um pouquinho melhor porque eu senti que muita gente ficou com dúvida quando eu descobri, eu falei ali no vídeo nossa, está aparecendo aqui de duas a três semanas mas no Clear Blue, quando você conta para aquele que vem com o contador de semanas eu acho que ele aparece, se eu não me engano, vocês me corrijam aqui se eu estiver errada aparece, acho que se eu não me engano, a data da fecundação mesmo, né o dia que aconteceu o negócio e não o período que você está grávida porque a sua gestação, ela conta a partir do seu último dia de menstruação eu como era uma mamãe de primeira viagem, eu não sabia muito bem, tá mas no próprio Clear Blue, depois eu fui olhar, ele aparece lá se marca duas a três semanas, se está de quatro a cinco se marca três semanas ou mais, se está com mais de cinco ele vem tudo bem explicadinho, tá então, se alguém ficou com alguma dúvida, quando eu descobri eu já estava com um mês de gravidez, eu já estava com quatro semanas eu fiz algumas perguntas lá no meu Instagram, né para vocês me ajudarem a construir esse diário do primeiro trimestre e eu selecionei algumas perguntas para responder nesse vídeo algumas perguntas, elas foram muito parecidas umas das outras e tiveram perguntas que eu já respondi em outros vídeos principalmente no vídeo quando eu conto, como eu descobri então, vou deixar esse vídeo aqui bem no destaque primeiro link para você assistir caso você tenha ficado com alguma dúvida que não foi respondida provavelmente, está nesse vídeo, tá bom? Rayane Underline S Lima perguntou Bom dia Ju, quando é o momento que o casal percebe que chegou a hora de ter um bebê? como aconteceu com vocês? bem, gente, assim, isso é até um pouco relativo porque a gente sempre quis ter a nossa família, sabe eu sempre quis ser mãe, o Lucas sempre quis ser pai a gente sempre quis construir uma família juntos mas quando a gente se casou eu casei, eu tinha 24 anos e o Lucas tinha 27 eu já contei um pouco sobre a nossa história aqui vou deixar o link do vídeo aqui também para vocês onde eu falo um pouco sobre nós dois então, quando a gente casou, a gente queria aproveitar um pouco fazer algumas coisas juntas não que eu ache que filho impede você de fazer alguma coisa muito pelo contrário, filho é realmente uma bênção mas a gente queria, né, curtir ali o início do relacionamento esse momento, inclusive, foi muito importante para a gente eu não acho que existe receita de bolo de qual o momento certo para você ter um filho até porque muitas vezes os planos até de Deus mesmo são muito maiores do que seus planos, né mas eu acho que para a gente aconteceu no momento certo que foi quando a gente mudou, né, de casa então a gente mora hoje num apartamento maior não que o outro fosse um apartamento pequeno muito pelo contrário, também não era mas esse apartamento aqui a gente já criou já pensando em realmente constituir a nossa família Próxima pergunta é da Juliana Kotspel acho que é assim que fala seu nome Ju, você sentiu alguma diferença no seu corpo antes de descobrir a gravidez? E qual foi a mudança do seu corpo após a descoberta? Bem, a diferença que eu senti foi realmente as dores no peito foi o primeiro sintoma que eu tive foi a dor, era uma dor incontrolável, gente você encostava e doía muito você ia tomar banho, a água encostava e assim, ficava uma dor realmente muito grande então foi o primeiro sintoma que eu tive porque eu achei essa dor muito diferente e aí eu fui lá, pesquisei na internet e vi dores no peito aí apareceu lá, você pode estar grávida aí eu vou fazer o teste foi mais ou menos assim então esse foi o primeiro sintoma no meu corpo que eu achei que mudou assim foram o crescimento das mamas e ocasionalmente, né gente, o ganho de peso A Fran Cristina 09 perguntou Quais sintomas você sentiu nesses primeiros três meses de gestação? Como você escolheu seu ginecologista? Era um médico que já te acompanhava ou pediu referência a alguém? Bem, gente, os sintomas que eu senti foi realmente essa questão do peito doendo um pouco assim de embrulho no estômago mas bem pouco mesmo muito pouquinho o crescimento da mama, né? que eu tive e assim, um dos sintomas que eu mais tive foi o aumento de apetite assim, eu nos primeiros três meses agora eu já tô entrando no quarto mês eu tô achando que tá até um pouco mais assim controlável mas fome foi uma coisa que eu senti muito nos três primeiros meses meu apetite aumentou muito muito, muito mesmo assim eu no começo não sabia nem controlar realmente a vontade de comer outro sintoma também que eu tive, gente foi sono, né? no comecinho assim eu não senti muito sono mas depois aí da nona, oitava semana bateu aquele sono que realmente era aquele sono incontrolável da grávida eu ainda tô no igual aí no quarto mês então ainda sinto um pouquinho de sono mas eu já achei que melhorou bastante já aí dos três primeiros meses que realmente dá muito sono ela perguntou também como que eu escolhi meu ginecologista se foi o médico que já me acompanhava ou se é alguém novo assim pra mim, né? então o meu ginecologista é novo, tá? eu comecei a fazer o pré-natal com esse médico é um médico, é um homem inclusive já encontrei com uma seguidora lá no consultório dele que também tá gravidinha foi indicação porque a médica que eu ia assim de exames regulares ela não trabalha mais com com grávidas ela não faz mais pré-natal então eu procurei um outro médico foi indicação da minha cunhada que trabalha nessa área a minha cunhada Ninha irmã do Lucas ela é médica, pediatra, neonatal então é uma pessoa que tá ela é nessa área entende muito então foi a pessoa assim que me ajudou a chegar até o meu médico e por meio de contatos dela que vieram indicações então eu recebi algumas indicações dela e ela me ajudou a escolher também a Arquimariana Cardoso pediu pra eu falar um pouco sobre como que eu tô me preparando pra essa nova fase as minhas ansiedades os meus medos inseguranças e expectativas Deus abençoe você e sua família obrigada querida amém então eu tô me preparando de forma muito tranquila eu sou uma pessoa muito tranquila gente assim de um modo geral tá é claro que quando acontece alguma coisa que nos deixa mais preocupada eu fico preocupada sim eu fico ansiosa mas de um modo geral eu tô muito tranquila eu acho assim durante a gestação tô tentando levar isso tudo da melhor forma possível sabe eu tô muito feliz eu tô muito realizada realmente em poder gerar uma vida né em poder realmente transformar assim o meu amor o amor do meu marido em um um ser né isso é realmente maravilhoso eu tô muito feliz é realmente assim até me emociono de poder falar assim tanto que é gratificante pra mim é poder passar por esse momento tô muito feliz é eu fico com medo assim realmente é de né poder gerar uma vida saudável poder minha filha poder nascer bem né eu penso muito assim que eu quero realmente que ela tenha muita saúde porque amor realmente a gente tem aqui de sobra né gente e aproveitando assim até pra contar um fato que aconteceu comigo até contei um pouquinho no stories que é uma coisa bem íntima gente mas eu vou compartilhar com vocês tá sei que aqui no youtube tem pessoas de todos os tipos né pessoas que enfim né tem é pessoas assistindo aqui mas eu quero compartilhar até pra poder deixar pessoas que podem passar pela mesma coisa do que eu de forma mais tranquila é nos três primeiros meses assim no final até do primeiro trimestre eu tive um um pequeno descolamento na placenta da placenta que né deu um coágulozinho e deu um pequeno sangramento mas foi muito pequeno mesmo sabe gente muito muito pequeno que eu fiquei no dia muito nervosa isso foi até antes de contar pra vocês aqui do youtube que eu iria ser mamãe foi antes de contar pra vocês mas graças a Deus não deu nada não foi nada a gente foi no médico fizemos ultrassom com o bebê não tinha acontecido nada tava super tranquilo e foi realmente muito pequeno assim meu médico falou que não era nada assim que eu deveria me preocupar então e agora também eu já fiz um outro ultrassom depois que aconteceu isso e tá tudo no lugar agora tá tudo perfeito tá tudo maravilhoso mas eu tô aqui abrindo meu coração porque realmente nesse primeiro trimestre eu acho que um dos maiores medos que a gente tem é de perder né então assim por mais que a gente saiba que é algo que acontece que é algo que pode vir né a acontecer não é algo assim nossa fora do comum não é mas a gente tem essa insegurança né eu acho que quem foi mãe aí quem gerou uma vida sabe disso mas foi muito tranquilo assim tranquilo entre aspas um dia eu fiquei muito nervosa muito preocupada mas eu não tive cólica eu não tive nada que poderia transparecer que era algo que eu estivesse perdendo o bebê mesmo tá não foi nada fora do controle o Jean RL live adoro quando homens comentam fico tão feliz quais estão sendo os pontos negativos da gravidez já está sentindo muito enjoo pretende ter parto normal ou cesárea acabei me empolgando adoro o seu canal obrigado Jean então eu não tive enjoo eu tive enjoo tipo três vezes mas eu não sou aquela pessoa que está o tempo inteiro passando mal não não estou gente super tranquila às vezes eu sinto assim um pouquinho indisposta mas nada que me impede de fazer as coisas nada que eu tenha que ficar deitada de repouso nada disso muito pelo contrário assim estou super bem super tranquila quando eu estiver passando mal eu falo para vocês lá no stories por isso que é bom me acompanhar lá no instagram que você saber mas desde que eu revelei para vocês que eu estava grávida não aconteceu nada e eu estou super bem ele perguntou também quais que eram os pontos negativos da gravidez bem os pontos negativos da gravidez eu acho que é a indisposição principalmente nessa parte de sono que eu realmente tive esse sono então eu acho que esse é um ponto negativo porque você fica com muita preguiça e muito cansada então esse é um ponto negativo mas diz que agora nos próximos três meses passa e a gente fica com toda a energia já estou sentindo isso filha já estamos sentindo né perguntou se eu pretendo ter parto normal cesárea e eu pretendo gente ter o parto que fosse melhor para mim e para a saúde minha e da minha filha então eu realmente assim a gente sabe dos benefícios do parto normal eu procuro isso claro mas se Deus né e a minha filha também quiser vir de cesariana não é algo que tem como fugir então assim eu quero que a minha filha tenha saúde e ela nasça com saúde a Luciana Gustavo um perguntou perguntou se eu estou com enjôos mas ela perguntou se eu já ganhei peso né e qual que é a data provável do parto enjôos eu já falei se eu ganhei peso sim eu já ganhei eu acho que é notório isso eu acho que pelo fato também de eu não ter enjoado de eu não ter passado mal nada disso eu tive um ganho de peso também porque eu tive muita fome né falei com vocês que um dos sintomas que eu mais tive foi fome agora o meu meu apetite já está um pouco controlado mas no começo nada me segurava não eu não sei se isso é normal gente se você é mãe conta aí pra mim como é que foi o seu perguntou qual que é a data provável do parto gente isso é uma das coisas mais incríveis porque a data provável do parto né do nascimento da minha filha é a mesma data do aniversário do Lucas então é dia 19 de dezembro tá então não sei se vai vir antes né mas a data é dia 19 de dezembro presente nosso de natal com certeza né natal esse ano vai ser muito feliz não vejo a hora eu fico doida pra chegar desenho eu já nunca quis tanto que o natal chegasse gente dania artur 821 perguntou ju tudo bem seria legal você compartilhar o que está sentindo como por exemplo se está sentimental se repuna se repudia né acho que é isso algum alimento ou se algo que você não comia e passou a ter vontade de comer o que está mudando na sua rotina vamos lá eu estou muito sentimental outro dia eu estava vendo tipo novela no SBT e eu comecei a chorar entendeu então assim eu estou muito sentimental muito 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 mesmo assim estou super sensível mas eu acho que faz parte assim né a gente fica super com as emoções a flor da pele ela perguntou se eu algum alimento que eu não estou comendo não não estou comendo mas algumas coisas que tipo eu gostava muito de comer tipo por exemplo chocolate é uma coisa que eu amo chocolate eu amo doce mas não é algo que eu estou conseguindo comer tanto sabe assim e algo que eu não comia e passo a ter vontade de comer não porque eu sempre comi tudo sabe gente sempre tive uma alimentação com a base de salada de legumes verduras é às vezes eu apareço aqui uma vez ou outra comendo alguma porcaria alguma coisa assim mas durante a semana gente a gente tem aqui uma alimentação super balanceada eu já mostrei para vocês aqui como que eu preparo almoço como que eu preparo as comidas da semana já fiz vários vídeos aqui nesse estilo inclusive se você é novo no canal depois dá uma olhada aqui no canal do Vida de Casada tem tanto vídeo legal sei que tem muita gente que chegou recentemente no canal então dá uma conferida nos outros vídeos tem muito conteúdo bacana que eu tenho certeza que você aí que curte coisas de casa vai gostar muito e pergunto também o que está mudando a minha rotina bem eu estou tentando agora levar uma rotina um pouco mais tranquila até por essa questão do cansaço antes eu trabalhava até muito tarde às vezes trabalhava um pouco de madrugada e agora que eu sou uma mamãe eu estou realmente evitando isso e tentando manter uma rotina um pouco mais saudável uma rotina um pouco mais regrada a bateria da câmera acabou e eu fui ele trocar Dama Cruz perguntou se a gente já escolheu o nome eu falei sobre o nome no último vlog mas não ainda não tem nome definido e se ela perguntou se eu comecei alguma dietinha de grávida queria saber sobre dietas e exercícios então eu fui atrás de uma nutricionista sim porque eu estava com muita fome com muita 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 fome e eu não sabia controlar e o que comer para poder passar essa minha fome sabe gente então eu fui numa nutricionista que me auxiliou muito inclusive ela já trabalha com outras pessoas que são grávidas já trabalha com grávida então me auxiliou muito também foi a minha cunhada que me indicou me ajudou demais e dieta e exercícios físicos eu continuei fazendo eu tenho uma pessoa que me ajuda que treina comigo então eu faço a academia duas vezes por semana e faço caminhadas essas coisas assim não tenho feito nada muito exagerado porque meu médico não liberou e quando eu tive aquele pequeno sangramentozinho bem pequeno mesmo eu fiquei de repouso e fiquei uns dias sem fazer nada Esther Voigt assim que fala seu sobrenome Esther desculpa se eu tiver falado errado ela falou que gostaria de saber se eu vou fazer o quartinho da neném e se já pensa nas cores em algum tema bem claro que eu vou fazer quartinho eu já tenho algumas referências e ideias de coisas que eu gosto mas eu não sei muito bem quando que eu vou começar a fazer a decoração do quartinho e tudo mais eu quero compartilhar com vocês fazer diário compartilhar tudo mas eu vou deixar isso um pouquinho agora mais pra frente e não vou olhar isso tipo esse mês sabe vai ficar pros próximos meses e eu não tenho nenhum tema assim que eu quero seguir tipo talvez eu coloque algum bichinho alguma coisa assim mas não tem nenhum tema que chama minha atenção as cores eu gosto de rosa claro gosto muito acho muito delicado então eu quero muito colocar rosa claro com alguma outra cor talvez verde enfim eu ainda tô pensando mas vou compartilhar tudo com vocês fico com medo de falar alguma coisa aqui depois mudar de ideia mas por enquanto eu penso em rosa claro e verde claro vocês gostam? comenta aqui embaixo pessoal agora eu faço uma pergunta pra vocês quero muito a sua ajuda como que vocês querem ver os diários aqui do canal vocês preferem um diário por mensal um diário semanal um diário que eu escreva algum roteiro e siga algum roteiro ou que eu sempre peça a participação de vocês pra vocês me enviarem perguntas a gente fazer alguma coisa mais tirando dúvidas o que vocês gostam de acompanhar no youtube nesse estilo de maternidade comenta aqui embaixo que a opinião de vocês é sempre importante pra gente poder fazer um canal bacana fazer uma coisa legal e eu poder estar sempre bem próximo de vocês porque eu adoro esse contato que a gente tem então curte bastante esse vídeo se inscreva aqui no canal um beijão e até o próximo vídeo tchau